Salve pessoal, vamos falar do Bitcoin que está fazendo uma recuperação incrível após buscar a casa dos 49 mil dólares. Bitcoin agora cotado nos 57.100 no momento que eu gravo esse vídeo aqui, hoje dia 7 de agosto, quarta-feira, 8 horas e 31 minutos. Então vamos lá, falar do Bitcoin, vou falar para vocês o que eu espero aqui agora. Para mim é a região que vai ser interessante ver o Bitcoin voltar a testar, a região dos 63 mil dólares. Vou mostrar para vocês porquê, tem uma zona interessante onde tem liquidez. E vai ter também Open Interest, tudo vou passar aqui para vocês na análise de hoje. Então fica aí até o final, tem coisas importantes para todo mundo que está em Bitcoin. E desculpa aqui o jeito que eu estou viajando nesse momento. Então estou um pouquinho aqui mal instalado, mas amanhã eu vou voltar ao normal. Então acho que hoje no máximo vou fazer updates ali, se tiver alguma coisa importante, pelo Instagram. E também não deixe me acompanhar no Instagram ali, instagram.com.andrehfautio. Dá uma olhadinha aqui nos links aqui embaixo na descrição, tem todos os links das mídias sociais. Me acompanha lá no Twitter também, no X, no X, que o pessoal fala. Então, caso eu tiver algum update importante, eu vou fazer nessas mídias ali, porque o YouTube às vezes é um pouquinho complicado. Mas acredito que amanhã estaria normal voltar a fazer inclusive umas lives, porque vai ser uma zona interessante acompanhar o Bitcoin aqui. Então lembre-se que o importante são os fechamentos de candles, tá pessoal? Essas sombras aqui, elas são ruído. Tudo que é sombra no mercado é ruído, tá bom? Você tem que se preocupar com os fechamentos de candles. Olha só o fechamento aqui do diário do Bitcoin, tá? A gente fechou muito bem aqui, eu diria até que dentro desse canal aqui ainda, nessa bandeira, tá bom? Então para mim essa bandeira de alta aqui, ela está ainda em jogo. O Bitcoin não está morto, como o pessoal está dizendo por aí, tá bom? E vamos ver como vai ser o fechamento semanal. Estou bem curioso para ver como vai ser esse fechamento semanal aqui, tá? Porque um fechamento semanal acima dos 55 mil dólares seria muito bom, tá? Seria muito bom mostrando que a gente não perdeu aqui essa base de suporte, tá bom? Então lembre-se, sombra, pessoal, não quer dizer nada, tá bom? Isso aqui para mim é ruído, inclusive foi uma grande oportunidade para quem não estava exposto, tá? Eu, como tinha comprado ali bastante na região de 54 mil dólares, eu não quis aumentar a minha mão na região de 50 mil dólares aqui, porque, bom, tinha incerteza aqui nessa região ainda e estava muito próximo do meu preço médio já, né? Então eu não quis fazer aqui mais uma suposição nessa região, porque eu acabei não realizando aqui nessa região de 67, só o long que eu tinha lá, eu tinha um aberto aberto, um long nessa região de 55, 54 aqui também, e eu acabei fechando de 100% na região de 67 mil e 300, né? Só que no spot eu acabei não realizando, né? Então por isso eu acabei não comprando nessa zona aqui, tá? Infelizmente. E também devido às incertezas aqui, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Devido a essa crise do Japão aí, eu fiquei um pouco também com o pé atrás aqui. Mas vamos olhar aqui no curto prazo o que o Bitcoin está fazendo aqui e para onde a gente pode ir. Acho que é o mais importante nesse momento, tá bom? E te convido também a participar, nesse momento que eu vou estar viajando, também é importante você tentar participar do grupo VIP do Discord. Tem um grupo aqui na plataforma do Discord, pessoal, que o pessoal fica trocando ideias aqui todos os dias, falando sobre o Bitcoin, sobre qualquer altcoin aqui, o pessoal trocando ideia, conversando sobre mercado aqui, analisando indicadores juntos aqui, tá bom? É bem legal. São pessoas que conhecem aqui o Trade System e entendem mais como funciona o mercado, que estão interessados em evoluir aqui, tá bom? Então, tenta participar do grupo VIP, porque quando eu estiver aqui com vocês, aqui no YouTube, eu faço umas lives, acho que você vai ter um suporte melhor aqui dentro, para trocar ideia com pessoas, inclusive você vai poder saber o nível das pessoas aqui, tá? Em breve vai ter um... isso vai estar funcionando melhor do que está funcionando hoje, né? Mas a ideia é você poder saber o nível das pessoas aqui, tá? Por exemplo, o Gustavo Coutinho, você pode saber aqui, ó, clicando no usuário dele, você pode ver que ele é bronze aqui, no caso, né? Ou seja, ele opera uma quantidade de volume para atingir o nível bronze, tem que ter uma quantidade de volume específica, etc, né? Então, isso aqui está sendo trabalhado para você poder saber com o que você está falando dentro do grupo, tá? O nível de experiência de cada um, tá bom? E para você também aprender, eu aconselho você a estudar aqui os conteúdos que eu tenho para os membros, tá? Eu tenho conteúdos aqui, mostrando todo o meu Trade System, eu estou fazendo updates aqui à medida do tempo, tá? Colocando cada vez mais conteúdos aqui. Então, dá uma olhadinha que tem muito conteúdo aqui, pessoal, tá? Com preço aqui irrisório, tá bom? Muito baixo mesmo, tá? Inclusive, mentorias gravadas que eu fiz com o pessoal aqui, vou fazer dentro de uma semana e meia, acredito, mais uma mentoria para tirar dúvidas em relação a esses conteúdos aqui. Então, se você participar aí, agora se você é membro do canal, você vai poder participar dessa mentoria aí também, em conjunta, né? Com o pessoal, para tirar dúvidas em relação a esses conteúdos aqui. E com certeza vai te ajudar a entender melhor o mercado, tá bom? Eu não faço aqui para ganhar dinheiro, eu quero educar as pessoas para as pessoas ajudarem também dentro do grupo, tá bom? Para você poder participar do grupo e trocar uma ideia melhor, é importante você estuda os conteúdos, tá? Eu acho que vai te ajudar bastante, por ser um valor realmente muito baixo ali, tá? Não é o meu objetivo ganhar dinheiro com curso de Trade, tá bom? Não é o que eu quero fazer aqui. Mas você também tem que contribuir um pouquinho aqui, né? Porque eu acho que faz sentido. E também, se você participar como membro, você participa do Grupo VIP também, tá? Você já pode participar do Grupo VIP também como membro do YouTube, beleza? Então, vamos lá. Vamos olhar aqui o Bitcoin, porque realmente a coisa aqui está bem tensa, né? Mesmo assim, o Bitcoin corrigindo, voltando a subir aqui, a coisa não está ainda... Gera muitas dúvidas aqui, incertezas. Bitcoin tinha muita resistência aqui na região dos 57, pessoal. Já tem essas resistências aqui, tem ordens aqui nessa região, tá? Só que eu não gosto muito de ficar querendo operar aqui em cima dessas ordens, né? Inclusive, tem pessoal do grupo ali que queria shortar o Bitcoin nessas ordens aqui. Eu falei, pessoal, eu não gosto muito de... Não pego muita confiança nessas ordens aqui, tá bom? Eu acho que uma zona que você poderia cojetar, talvez, possíveis shorts do Bitcoin... Tá claro que dependendo de cadouros aqui, como ficar, né? Se deixar um volume muito grande, ou perder a zona de open interest aqui agora... Como o open interest aumentou aqui na Binance, né? Começar a perder essa zona de open interest pode dar uma aportidade short, tá? Mas eu acabei não encontrando aqui nenhuma aportidade, né? Para poder entrar na posição vendida. E depois, se a liquidez foi buscada no Bitcoin, conforme eu comentei no vídeo anterior ali, se você não assistiu, eu aconselho você assistir. Eu não acho uma ideia interessante de tentar shortar o Bitcoin por aqui, tá? Apesar dos cadouros de sentimento aqui não terem melhorado muito aqui, né? A gente não teve um grande aumento de open interest, na minha opinião. A partir desse momento, aqui agora a gente está tendo, no curto prazo, um aumento de open interest aqui. Nessa região aqui dos próximos aqui, dos 56, 700, tá? Então, realmente, se eu começar a perder aqui a região, eu diria a região dos 55,700, poderia até cogitar aqui uma operação de vendida. Mas antes disso, eu acho que, por enquanto, pessoal, está me parecendo mais provável a gente testar a zona aqui próxima dos 63, aqui. Olha só a quantidade de open interest que tem aqui. É uma zona que, com certeza, o pessoal deve ficar preso por aqui, tá? O Bitcoin estava, inclusive, ensaiando o padrão de reversão aqui, olha só. Estava fazendo aqui uma reversão, quase fez um pio de alta aqui, ó. Muita gente ficou interessada, com certeza, em comprar aqui e ficou presa nessa correção aqui, ó, tá bom? Então, é uma zona que vai ter gente, vai ser interessante de ver o Bitcoin voltando a testar nos 63 mil dólares. Não só por isso também, mas a gente também tem aqui, ó, vou mostrar pra vocês. A gente tem uma zona que tem... Essa zona tem muita liquidez aqui, deixa eu mostrar pra vocês os jogadores do Highblock, tá? Que, aliás, vai ter updates do Highblock em breve aí, tá? Para os membros do canal, vou colocar alguns updates que eu conversei com o pessoal do Highblock lá. Olha só como a gente tem liquidez nessa região aqui, pessoal. Dos 63 aqui, ó, toda essa zona aqui tem uma liquidez interessante. Óbvio que tem mais acima aqui também, tá? Mas acho que no curto prazo, essa zona aqui eu estou mais estressado aqui em ver o Bitcoin voltando a testar. Então, eu acho que, inclusive, se ele voltar pra zona aqui dos, talvez, 52, aqui 53, eu cogitaria fazer aqui um long, talvez, no Bitcoin, tá? Porque a gente achou uns suportezinhos abaixo. E pode ser que ele venha buscar aqui os 63. Claro que a gente tem uma correlação agora com os mercados globais ali, se a SP500, a Nikkei lá começar a despencar, o Bitcoin deve ir junto, tá bom? Então, tem que prestar atenção nisso também, tem esse risco aí inerente das operações em cripto aqui agora, porque a gente tem uma correlação com os mercados devido a questão do Japão ali, né? Que pode continuar, né? Poderia continuar, tá bom? Então, 63 mil dólares é a zona que a gente tem em liquidez e também temos aqui o gap da CME, né? Temos um baita de um gap da CME aqui, um gap duplo, eu diria, né? A gente tem um gap aqui na... Dois gaps aqui, né? Que praticamente é a mesma zona aqui, entre 58 aqui, ó. Entre 58, vou puxar 4 horas direitinho pra ver o fechamento aqui dos quênus. Ó, 58 na E900, até a região aqui dos 62.800 mais ou menos, tá? Então, pra mim, Bitcoin fechando esse gap, pegando liquidez ali, pode ser que seja uma zona interessante. 63, temos liquidez aqui também do high block, conforme mostrei. E também esse indicador aqui da Binance, ó, dos pools da Binance, é interessante acompanhar. Vou mostrar pra vocês aqui, que acabou de mostrar novos pools de liquidez acima dos 63 mil dólares, tá bom? Então, se você quiser shortar o Bitcoin, ou esperar ele perder ali a região dos 56, né? As zonas de open interest, que eu ensino isso lá nos conteúdos pros membros, que você pode ficar de olho. Tá? Mas mesmo assim, vai ter suporte lá nos 53, então tem que fazer uma parcial e, dependendo ali, pode ser uma zona, inclusive, pra buscar uma... Uma long, pra ver se faz um pivôzinho de alta e continuar, né? Pra ir buscar os 63. E olha só aqui, ó, vou mostrar pra vocês também aqui, dois indicadores importantes aqui também do Bitcoin, que eu uso bastante. Ó, temos liquidez também aqui formada, ó, dos pools da Binance. Esse aqui é um indicador que eu tenho usado pouco, recentemente, mas eu volto e meio e acompanho ele, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, peraí. Olha só como a gente formou liquidez aqui em cima dos 63 mil dólares até a região dos 64, tá? Então, realmente, interessante. E formando as liquidez aqui abaixo também, ó, tá? Então, se o Bitcoin voltar aqui pra essa zona aqui dos 53, talvez, por aqui, ó, né? Eu não sei se ele vai perder aqui a região dos 52, não, tá, pessoal? Pra mim, 53 pode ser uma zona que o Bitcoin segure aqui, pega um pouco de liquidez. E pra ensaiar aqui, um pivô de alta em tempos gafos maiores, tá bom? Fazer esse pivôzão de alta aqui seria interessante o Bitcoin buscar, né, fechar esses gaps da S&M, e ali eu gostaria, talvez, fazer uma operação vendida no Bitcoin, porque eu acho que pode ter gente presa lá naquela região ainda. E olha só esse indicador também aqui do Open Interest que eu vou mostrar pra vocês do Highblock, que é um indicador que eu considero muito bom também. Ele faz um raiz X das zonas que tem a abertura de Open Interest, tá? Esse indicador aqui é muito poderoso, eu uso bastante pra poder abrir operações nas altcoins. Vou puxar pra vocês aqui, tá um pouquinho travado aqui pra mim, tá? Tô achando o Highblock um pouco travado, não sei o que tá acontecendo aqui pra mim. Só um momento. Olha só como aqui nessa região, ó, a região dos 63, a gente tem muito Open Interest aqui nessa zona, ó, pessoal. Então, pra mim, vai ser uma zona que a gente vai ter uma certa dificuldade aqui também de passar, tá bom? Então, aqui, cogitaria, né, vendas no Bitcoin, talvez uma região de resistência, fechamento dos gaps, tá? Então, pra mim, aqui, ó, inclusive a zona 53, aqui 54, ó, a gente tem suporte grande de Open Interest aqui embaixo, tá vendo? Então, aqui pode ser uma zona que o Bitcoin voltar, talvez, possivelmente, buscar um long no Bitcoin aí, tá bom? Se os mercados ajudarem a gente aí, tá bom? Então, eu acho que é isso, tá, pessoal? Cuidado com essas ordens aqui, o pessoal fica muito, muito, achando que o Bitcoin vai corrigir, etc. Mas devido à liquidez buscada ali, tá bom? Eu acho que fica perigoso shortar aqui nisso aqui, tá? O Bitcoin poderia, sim, subir aqui e buscar essa liquidez. E aqui, sim, é uma zona que eu consideraria, não só pela Open Interest, mas olha o volume que a gente tem aqui, ó. Bastante volume nessa zona aqui, tá? Então, pra mim, vai ser uma zona de resistência e a resistência do Bitcoin vão estar por aqui, tá? Eu acho que aqui não acho uma zona interessante pra você tentar buscar operação vendida. Olha só o Open Interest subindo forte aqui mesmo, né? Então, realmente, se ele começar a perder aqui a zona que eu diria, começar a perder esses candles aqui, ó, dos 56, pessoal. Acho que já pode dar um shortzinho curto até os 54, tá bom? Mas não faria um short pra tentar romper esses fundos aqui, porque eu acho que, pra romper esses fundos, o Bitcoin poderia primeiro voltar a testar a região dos 62, 800, ali, 63 mil dólares, na minha opinião, o mais provável, tá bom? Então é isso, pessoal. Amanhã eu voltarei ao normal. Acho que eu até faço uma live com vocês amanhã, por volta das 10 da manhã. Acho que esse mercado vai ser interessante nos próximos dias, né? Muita coisa saindo. Tentando acompanhar as notícias. Eu vou atualizar também no Instagram ali, se eu ver alguma coisa importante. Vou estar acompanhando hoje as coisas pelo celular. Estamos aqui em cripto, ó. Momento em medo, tá? A gente estava em extremo medo, né? Ontem. Estamos agora aqui em medo. Então, é o momento de você se expor ao Bitcoin se você está exposto, tá bom? Não dá pra esperar. Ah, eu vou esperar o Bitcoin só buscar lá. Se eu vou comprar nos 48 mil dólares, eu vou comprar só nos 38. Não é uma forma interessante de abordar o mercado. Você tem que fazer uma exposição ao medido que o Bitcoin vai cair. Se você não estava exposto nos 50 mil dólares, na minha opinião, é uma zona pra comprar sim. Porque eu acho que, por enquanto, a gente está aqui ainda nessa tendência de alta do Bitcoin. A gente não perdeu ali. Esses volumes ficaram muito grandes ali abaixo também. Então, a gente não tem ainda uma... Não tem uma certeza se que o Bitcoin vai continuar essa correção, né? Então, tem que tomar muito cuidado, tá bom? Agora, está todo mundo falando que agora a coisa vai cair, vai cair, etc. Recessão. E pode acontecer, mas você vai ter... Você vai ser o risco. Você bota stops, né? Mas se você não está exposto no Bitcoin, eu acho que essas são as zonas pra você comprar, tá bom? Já altcoins, pessoal. Tomem aí com bastante cuidado, porque a dominância não para de subir aqui. A dominância está disparando, tá bom? Então, como eu falei pra vocês há muito tempo e reforço pra vocês esse assunto aqui... Eu acho que dominância, as altcoins nesse mercado aí é um jogo muito complicado, porque você fica iludido querendo ganhar mais dólares, tá? Só que seu objetivo no mercado cripto, que é o meu objetivo, que eu falo desde o começo aqui no canal, como eu convido vocês... Meu objetivo aqui é acumular o máximo possível de Bitcoin, tá? Enquanto a dominância aqui, pessoal, não buscar essa casa aqui, eu diria... Essa casa aqui, próxima aqui do 65, por aqui, que eu acho que vai voltar lá... Eu não quero ficar muito comprando um monte de altcoins, trocando Bitcoin por altcoins, tá? Porque eu acho que é uma coisa muito perigosa. Eu já acabei fazendo isso com o Ethereum, me dei mal, tá? Realmente me dei muito mal com o Ethereum. Aliás, o Ethereum, não comentei pra vocês aqui, mas está entrando em flow legal agora aqui no spot, né? Então, interessante, mas total, que isso é muito dinheiro do Ethereum, né? Mas agora começou a entrar um dinheiro legal aqui no Ethereum, nesses fundos, então parece que a galera do Ethereum é um pouquinho mais inteligente que o Bitcoin, né? O pessoal do Bitcoin é o contrário, o pessoal do Bitcoin compra topo. O ETF do Bitcoin, a galera comprou muito topo, agora começou a vender fundo, tá? Impressionante como o pessoal do ETF e do Bitcoin comprou sardinho total aqui, comprou topo e está vendendo fundo. O pessoal do Ethereum parece que está um pouquinho mais inteligente que parece pra mim, né? Está comprando aqui, está entrando bastante Ethereum aqui agora nesse momento. Mas mesmo assim, eu acho que os altcoins é uma coisa muito arriscada. Eu sei que você, a maioria das pessoas querem performar melhor que o Bitcoin, só que tentar fazer isso é você colocar mais risco nas suas operações aí, tá? Então eu acho que o que você pode fazer melhor pro seu portfólio esse ano aí é tentar se expor mais em Bitcoin, esperar a dominância subir mais. Mas quando a dominância subir mais Bitcoin, romper a máxima histórica, romper lá o 75, você daí sim pode começar a avaliar de trocar Bitcoins por altcoins pra você poder, né? Ter um retorno melhor em cima do Bitcoin, tá bom? Mais lucros botar de volta no Bitcoin. Mas eu acho que antes do Bitcoin romper a máxima histórica, antes de confirmar e entrar no Price Discovery, né? Confirmar de fato que estamos, opa, bull market mesmo agora, Price Discovery, eu acho que as altcoins é uma coisa muito arriscada, pessoal, tá bom? Eu não gosto de fazer, não recomendo, porque é uma receita pra perder dinheiro, tá bom? E tudo mais é isso, tente participar do grupo VIP Discord, pessoal, estude esses conteúdos aí, tá? Acho que é importantíssimo pra você ficar por dentro e conseguir aproveitar mais a análise aqui do canal, tá bom? Acho que vale a pena sim, muito barato, pelo amor de Deus, tá? Com certeza vai te ajudar muito a não fazer cagada no mercado. E vamos ver, atualizar aí vocês provavelmente no Instagram se tiver alguma coisa importante, tá? E vamos falando, pessoal, deixo vocês aí uma boa quarta-feira, tá? Peguem leve no mercado aí, não se estresse também nesse momento, porque não adianta, tá? O mercado é assim mesmo, tem coisas que acontecem que a gente não consegue prever, essa crise do Japão, por exemplo, eu não consigo prever isso aí, tá? Eu não sou economista e tem coisas que eu não consigo, nem economistas que eu acompanho falaram disso aí antes, tá? Então, tem coisas que acontecem no mercado que é difícil, por isso o mais importante é você conseguir gerenciar o risco, tá? Inclusive eu tenho conteúdo sobre isso também aqui pros membros, tá bom? Então, mas é isso, uma boa quarta-feira e a gente se vê, então, em breve. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!